Oi, Valentina. Eu vou dar uma saída. Qualquer problema com a Gabi, você me liga, tá? Tá, tudo bem. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Beijo. Ué, minha chave. Lembra disso? Lembra, Gabi? Você cantava muito essa música pro bebê, quando você tava grávida. Lembra, meu amor? O que é, Valentina? A Gabi grávida? A Gabi ficou grávida. E eu pensei que você tivesse saído. Então era isso, né? Então era isso que você estava escondendo de mim esse tempo todo, né, Valentina? Desculpa, amor. Vocês não tinham o direito de me esconder uma coisa tão importante. Vocês não tinham o direito de me esconder isso. Desculpa, João, não. Desculpa. Deus. Pai, por que você nunca me contou que a Gabi ficou grávida? Quem foi que te disse isso? Eu ouvi a Valentina conversando com a Gabi. Que história é essa, pai? Sua irmã engravidou, sim. Mas a criança morreu no parque. Quanto tempo tem isso? Há mais de dez anos. Então vocês ficaram me enganando esse tempo todo. Me mandando um monte de e-mail pra dizer que estava tudo bem com ela. Pra eu não descobrir a verdade. Por quê, pai? Hein? Por quê? Fala por quê. Porque me culpava por tudo, Júnior. Sabia que você me responsabilizava pela morte da sua mãe. E eu não suportava a ideia de... Você achar que eu seria culpado também pela morte da criança da sua irmã. Por que eu te culparia por isso, pai? Isso não faz sentido. Ou faz? O que você fez pra Gabriela, hein? Hein, pai? Pai, fala de uma vez, caramba. Chega de segredo, meu Deus. Calma, Júnior. Calma. Calma. Senta. Eu te explico. Sua irmã engravidou do Miguel, filho da Valentina. E eu nunca consegui ver com bons olhos esse relacionamento, Júnior. Então eu arrumei um jeito de afastar o Miguel. Consegui pra ele um emprego num outro estado. Pô, Deus do céu, pai. Você afastou o Miguel da Gabi mesmo sabendo que ela estava grávida dele? Júnior, eu não conseguia suportar aquele relacionamento. Só que foi um gesto impensado. Eu sei que mais ia menos dia e eu ia voltar atrás e ia aceitar o relacionamento dos dois. Só que, meu Deus do céu, eu não tive tempo de corrigir meu erro. O Miguel sofreu um acidente de helicóptero e morreu. Você entende, meu filho? Eu afastei minha filha do homem que ela amava. E eu acho que foi por isso que ela perdeu a criança. Depois ela caiu numa depressão profunda e ficou assim, do jeito que está até hoje. Você devia ter me contado isso antes, pai. Com que cara eu ia olhar pra você depois disso, meu filho? Tinha o direito de saber, pai. Tinha, eu sei. Mas é que eu não queria mais reviver essa história, filha. Você voltou depois de tanto tempo. E eu achei que se eu te contasse, você ia me odiar ainda mais. O bebê era menino ou menina? Era menino. Meu Deus do céu, agora tudo faz sentido. Agora tudo entra na minha cabeça. Agora eu entendo por que esses desenhos da Gabi, esse comportamento que ela tem. Agora tudo faz sentido, pai. E você devia ter me contado isso antes. Desculpa, meu filho. É isso. Ficou irado, né, gente? Pode falar, pode falar. Essas imagens que eu consegui... Sem querer te desmerecer, Beto. Eu não curti. Ah, vá. Mas tá tosco isso aí. Olha isso que ridículo, minha cara. As caras esquisitas que eu tô fazendo aí. Ah, imagina, Tobia. Isso é uma graça. Eu também não gostei muito de me ver no vídeo, não, hein. Vixi. Ah, para, Lê. Você tá linda. Sem contar que tá divertido, gente. Meu, tá mesmo. E outra coisa. Depois da edição vai ficar muito mais legal. Vocês vão ver. Não sei, não. O que que é isso? Nada que te interesse, sua malinha. Chato. Ele tá brincando, né, Beto? Brincadeira, meu amor. Vou colocar pra você assistir. Ô, Dani, você sabe quem é aquela moça de peruca verde ali? Fácil. É você. E aquela de bigode é a minha mãe. Ah, e aquela é a Tia Carol. Tão rindo, né? Se a Dani reconheceu todo mundo, quer dizer que a Eduarda também vai reconhecer. Pode ser? Não. A Dani só reconheceu porque tá todo mundo aqui sempre, gente. Agora a Eduarda... Eduarda, Dani, olha pra nossa cara, tá? É, eu concordo com a Letícia. Eu ainda acho que isso é uma loucura. Relaxa, Tobias. Na hora de editar, eu dou um jeito. Fica tranquilo, cara. Dá uma boa. Eu posso ver mais? Claro, meu amor. Não há festa, não há fado. Eu tô com... Tobias, por que você fica fazendo essas caras? Falei, eu falei pra vocês que eu tô esquisito, eu tô esquisito, eu tô tosco. Só um pouco. Um pouco. Tchau, professor. Tchau. Mas, Carol, você vai folgar no feriado ou não? Não. Tem que cuidar das crianças. Tchau, irmãzinha. Tchau, Carol. Adorei, tá? Tchau, Carol. Ai, ai, ai. Obrigado, cara. Muito bom, cara. Adora. Júnior. Posso falar com você? Eu sei que o que eu fiz não tem perdão, mas eu preciso te pedir desculpas mais uma vez. Não, meu filho. Eu não podia contar a verdade pra você. Não, ordem do doutor José Ricardo. Eu não tinha mais marido, não tinha... Não tinha mais filho, não tinha mais ninguém pra me ajudar, Júnior. O seu pai foi a única pessoa que me estendeu a mão. Você coloca no meu lugar, Júnior. Eu não consigo entender por que vocês esconderam essa história durante tanto tempo. Mas isso é uma coisa que só o seu pai vai poder responder. Mentira, preciso que você me fale a verdade. Era só isso que vocês estavam me escondendo? Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Me fala, me fala. Não, meu filho, não tenho. O seu pai, ele não queria que o meu filho e a Gabi ficassem juntos. Então ele separou os dois e aí o Miguel foi embora e morreu no acidente. Aí ela perdeu a criança, meu netinho. E ficou assim.